Bem, se você me perguntar se o PT tem algo a ver com a morte da Marielle Franco, eu sou capaz de dizer que não. Se você me perguntar se o PSOL tem alguma coisa a ver com a morte de Marielle Franco, eu sou capaz de dizer que não. Embora eu estou traçando aqui uma linha de investigação, viu gente? Aqui é a Comissão Cidadã de Inquérito, o CCI que está aparecendo aqui, esse é o vídeo 219 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. E a nossa preocupação é descobrir qual a motivação política da morte de Marielle, está certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rey, capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, aqui é Minas Gerais, um estado de espírito, libertas que será também. Então vamos lá. Ô João, você falou que o PT não tem nada a ver com a morte da Marielle. Provavelmente não, sabe por quê? Porque a morte da Marielle aconteceu no ano de 2018. E quando aconteceu a morte da Marielle, quem estava governando era o governo Temer, o governo federal era o governo Temer, está certo? E o governo Temer tinha uma expectativa de fazer a sucessão nas eleições e tinha um candidato forte que seria o Geraldo Alckmin, que foi a balista do impeachment da Dilma para o PSDB fazer parte do governo do Michel Temer. Tanto que o Alexandre de Moraes, que era secretário de segurança do Michel Temer, foi ser ministro da Justiça, que era secretário de segurança no estado de São Paulo do Geraldo Alckmin, e foi ser ministro da Justiça do governo Michel Temer. Assim como outros integrantes ligados ao PSDB, comporam o staff político do governo Temer. Então a morte da Marielle aconteceu no ano de 2018. E o que estava acontecendo em 2018? Aconteceu que o governo Temer e a expectativa de caçar o mandato do... Quer dizer, caçar os direitos políticos do candidato Lula, que era evidente. E eu vou mostrar aqui um recorte que eu fiz, que é muito amplo, da CCJ, sobre a questão do requerimento de votação sobre a prisão dos irmãos Brasão. Está certo? Então, porque os irmãos Brasão são deputados, e aí o Alexandre de Moraes decretou a prisão desses parlamentares, mas isso tem que passar pela Casa Legislativa, pela Casa do Congresso, pela Câmara dos Deputados. Nos casos anteriores que houve esse episódio, as coisas voltaram quase a toque de caixa. Não é o primeiro deputado que está sendo caçado nessa legislação, não. Então, e sendo preso, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que o que aconteceu? Foi pedido a prisão desse pessoal e o Alexandre mandou para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, para a votação, se o plenário concorda. Está certo? Aconteceu que o presidente da Câmara reuniu com o ministro da Justiça, Lewandowski, em separado. Eles ficaram no reservado, conversando meia hora antes. Quase mais de uma hora. Está certo? E o que o Lewandowski, o que o Arthur Lira decidiu? Falou, não, não vamos votar para votar em plenário. Vou mandar isso para onde? Para a Comissão de Constituição e Justiça. E aí, quem comanda a Constituição, a CCJ hoje? O PL, que é o partido da oposição. Certo? Isso caiu no PL, lá na CCJ. Aí, o pessoal da base do governo, principalmente PT e PSOL, preste atenção, porque o PSOL é que era o partido da Marielle, ficaram indignados com essa morosidade da casa em não votar de uma vez. Sabe? Não, tem que prender, tem que votar de uma vez, esperamos seis meses, tá, votar de uma vez. Tá. Isso foi parar na CCJ. Então, nós vamos trazer para você o embate que aconteceu durante a CCJ. Eu sei que é uma reunião cansativa, né, poucas pessoas têm paciência para acompanhar. Então, uma reunião de mais de duas horas, eu consegui fazer com que ela ficasse em torno de 25 minutos. Sabe? Eu sintetizei. Para ficar atrativo para você, né, para você acompanhar os fatos. Outra coisa interessante que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Por que que o caso da Marielle caiu na relatoria de Alexandre de Moraes? Não é? Alexandre de Moraes já está com aquele inquérito das fake news que é absurdo, já está com a, né, com essas questões do 8 de janeiro, que é outro absurdo, né, que é coisa para caramba. Ela acabou de soltar, botar com tornozela eletrônica aí três coronéis da PM. Isso foi agora, recente, né? Então, por que cair na mão? Esse negócio não é sorteio, gente. Por que que caiu na mão dele? E aí nós temos que prestar atenção nisso, né? Porque a prisão dos irmãos Brasão caiu na mão do ministro Alexandre de Moraes. Bem, diferentemente de outras, né, outras inserções de Alexandre de Moraes em parlamentares de direita, era praxe fazer busca e apreensão nos gabinetes desses parlamentares. Até por coisa assim, insignificante. Não, busca e apreensão. Né, aprendeu? Busca e apreensão. E no caso desses irmãos do, 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 do Chiquinho Brasão, não houve busca e apreensão no gabinete do deputado, lá na Câmara dos Deputados. Por que será que dessa vez houve um tratamento diferente? Será que podia achar alguma coisa lá que podia ser comprometedor? Né? Então, é, outra coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês. É, o Chiquinho Brasão e o, o Domingos Brasão, os irmãos Brasão, são, né, é, é da base do governo Lula. E o Chiquinho, dentro do, do, do partido União Brasil, União Brasil tinha três, tem ainda, não sei, três ministérios no governo Lula. Tá certo? Então, é, se você for pra parar pra pensar, bem, ele tá mais ligado ao pessoal do Bolsonaro, mais da direita, ou tá ligado mais ao pessoal do governo Lula? Tá mais ligado ao pessoal do governo Lula. Tá certo? Por quê? Porque é base de apoio do governo Lula. Tá? Tem essa questão também, né? Então, vamos, é, outra, outra coisa que eu acho que eu quero chamar a atenção. Tá certo? Vamos lá pra, pra 2017. É, 2017 aconteceu isso aqui, ó. Pesquisa para presidente 2018, Lula lidera, sem ele, Bolsonaro dispara na frente. Aí, pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 16, isso foi 16 de agosto de 2017, revela que o ex-presidente Lula cresceu seis pontos percentuais entre julho e agosto. passando de 26 para 32%, não obstante a condenação que sofreu por parte do juiz Sérgio Moro. Bem, o juiz Sérgio Moro tinha condenado o Lula. O Lula, né, tava, é, impedido, já tava naquela fase de prisão, tal. Mesmo assim, ele liderava as pesquisas, apontava como, uma referência. Aí, bem, a pesquisa também mostra, mostra, o vácuo deixado por políticos governistas. governistas que eu digo do governo Michel Temer, né, e aí inclui o pessoal do PSDB, Geraldo Alckmin, né, e outros mais, né, de Centrão. Praticamente, não há candidatos ligados a Temer na disputa. Então, o que aconteceu é que o espectro político em 2017 começou a ter uma polarização diferenciada. O pessoal que era PSDB e que votava no PSDB contra o PT, o pessoal do PSDB, peraí, o pessoal direita, né, a turma do PSDB que votava contra o PT, passou a olhar para Bolsonaro, falou, não, vamos votar no Bolsonaro dessa vez, não queremos ninguém do PSDB, ninguém do governo Temer, e aí ficou a polarização, do lado Bolsonaro, do outro lado o PT. Bem, a Lava Jato, o que aconteceu, aquele desastre todo, com empresas, com estatais, com prisão de parlamentares, cassação da Dilma, prisão do Lula, aquela coisa toda, isso tudo era para, de uma certa forma, beneficiar os que assumiram após Dilma, que era o governo Temer com apoio do PSDB e Centrão. Aí, aquela coisa de estancar a sangria, agora vamos parar de perseguir o pessoal, esvaziar a Lava Jato, tudo bem. E aí, o que acontece? Bem, se o Lula estava preso, a direita pensou assim, quer dizer, o PSDB pensou assim, bem, agora nós vamos ganhar do PT. Só que aconteceu o seguinte, o pessoal da direita falou, não, não quero o pessoal do PSDB mais, eu vou com o Bolsonaro. A toma do PT falou, nós temos o Haddad, nós temos o Ciro, o PSDB, não tem ninguém, tem o Alckmin, o Alckmin não está fazendo frente ao candidato do Bolsonaro, quer dizer, o Bolsonaro está entrando no eleitorado do Alckmin, então era preciso tirar o Bolsonaro da julgada, está certo? Era preciso tirar o Bolsonaro da julgada. O Bolsonaro tinha o seu reduto eleitoral no Rio de Janeiro e ele tinha aquelas coisas ligadas, eles falaram, ah, ele é ligado a ministro, Rio de Janeiro, não tem como você não conviver com aquela multidão de problemas, depois que o Rio deixou de ser capital, foi meio abandonado e aí, isso aí gerou um problema social muito grande para o Rio de Janeiro, está certo? E aí, o que acontece? Qualquer candidato que vai fazer campanha acaba se misturando com essa turma de um jeito ou de outro, está certo? O que não quer dizer que eles têm uma ligação direta, não só do plano da direita como do plano da esquerda, isso aí é natural da sociedade do Rio de Janeiro, porque você quer buscar votos, tem milícia em tudo quanto é lado, você vai ter que se barrar na milícia de um jeito ou de outro, está certo? Então, vamos lá. Aí acontece que o pessoal do PSDB que queria o Alckmin e o Alexandre de Moraes lá no Ministério da Justiça, aquela coisa toda, falou assim, bem, a gente tem que tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está entrando no nosso eleitorado. Então, a preocupação com o Bolsonaro em 2018, 2017, 2018, o crescimento do Bolsonaro não era problema para o PT, entendeu? Era problema para o PSDB, era problema para o Alckmin, era problema para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que era o protagonista ali da parte jurídica que tinha a Polícia Federal envolvida toda nessa operação do Lava Jato. E aí, o que que aparentemente subentende que tem acontecido? Bem, o governo do Temer fez uma intervenção no estado do Rio de Janeiro reduto do eleitorado de Bolsonaro, está certo? vamos estudar isso aí. Temer, basta não vamos aceitar que matem nosso presente. Aí, eu não entendi até hoje por que aconteceu essa intervenção. Está lá, presidente assina decreto de intervenção no Rio, defende continuidade de reforma previdenciária, presídios, não serão mais escolas de bandidos, medida vigorará no estado até 31 de dezembro, ou seja, a partir de fevereiro de 2018, quer dizer, quase o ano inteiro, um ano e meio depois, em 2018, o Temer resolveu fazer intervenção no Rio de Janeiro. E aí, quem foi para lá? foi as Forças Armadas. Quem comandou as Forças Armadas para ir para lá? Quem era o general que estava na cabeça? Era o general Braga Neto. Está certo? Então, está bom. Isso foi até o fim das eleições. Está certo? Quer dizer, até o fim de 2018. Ou seja, isso aconteceu durante o período da eleição. Está certo? A morte da Marielle aconteceu em 2018, pouco depois dessa intervenção que aconteceu no Rio de Janeiro. Está certo? E olha, se o Rio de Janeiro tinha a Secretaria de Segurança Pública que estava ao comando do governo do Temer, e aí você inclui PSDB, PMDB junto, mais Centrão, não tinha participação do PT, porque isso aconteceu quando o Alckmin ainda pensava em ganhar as eleições. E o PT pensava em resolver como é que seria para fazer para cobrir o buraco do Lula. o problema da Marielle era do governo Temer. Daí essa intervenção. E aí acontece esse fato aqui, durante a intervenção. Está certo? Que está gerando uma polêmica enorme sobre a questão dos generais. Vamos olhar isso aqui. Esse general que foi citado no caso de Marielle deve ser nomeado o número 2 do Exército. Bem, se esse general está ascendendo a cargo, a posto, a importância no governo do Lula com Michel Temer, está certo? O que a gente entende? Que o Richard Nunes, então secretário de Segurança na intervenção de 2018, foi quem nomeou Rodrigo Barbosa, Rivaldo Barbosa, apesar da contraindicação da inteligência. Bem, o Rivaldo Barbosa é o militar que trabalhou para... Quer dizer, é o rapaz lá, vamos chegar nele aqui? Vocês vão entender. Ele junto com os irmãos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que foi indicado por esse general Richard. bem, aí você fala, bem, mas aí a numeração foi do Braga Neto. Bem, vamos trabalhar da seguinte forma, quem está mais perto do governo do Lula? O Braga Neto ou o Richard? O Richard está sendo prestigiado no governo do Lula, está certo? Lula, Alckmin, está certo? Alckmin, Alexandre Moraes, Alexandre Moraes, Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, intervenção no Rio, está certo? Então, à medida que esse Richard sobe no conceito do governo Lula, o Braga Neto cai no conceito, ou seja, perdeu até a condição de ser elegível. Então, o que eu levo a entender? Que o Braga Neto não tinha nada a ver com a indicação do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso foi plantado realmente pelo esse outro general Richard, está certo? Esse tal do rival do Barbosa, está certo? E junto com os dois irmãos, vamos congelar aqui, os dois irmãos, deputado federal do União Brasil, Chiquinho Brazão, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, que organizaram, planejaram a morte de Marielle. É o que está nos autos, é o que está na imprensa, é o que está todo mundo falando sobre isso. Está certo? Então, a princípio, eu entendo dessa forma, que o PT não tinha participação na morte, porque não era interessante, naquele momento que a intervenção acontecia no Rio de Janeiro e que o interventor era o governo federal. E no governo federal, você tinha na justiça um braço forte do atual ministro da justiça, que hoje é o Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. Está certo? E aí você tem esse quadro apresentado. Era preciso tirar o Bolsonaro. A ideia de colocar um assassinato de uma negra, mulher negra e homossexual, batia com o discurso que a oposição, a Globo, a mídia, de um modo geral, queria emplacar para cima do candidato Bolsonaro, que queria descaracterizar ele, porque pegaram frases antigas dele, Bolsonaro é isso, é aquilo, é papapá, e homofóbico, é racista, é misógino e tal. Então, a tentativa de criar um crime envolvendo o Bolsonaro, associando a ele, a figura da Marielle Franco como era de interesse, quer dizer, era benéfico para a candidatura do PSDB na época, está certo? Que era o candidato natural do governo Temer, que estava fazendo a intervenção. Então, o fato de arranjar um link para ligar o Bolsonaro a esta, a este crime, fez com que a gente entenda que isso foi instrumentalizado para dar essa narrativa para o governo de até então, que queria tirar o Bolsonaro da julgada. Porque a Globo comprou isso, acabou aquele jornalismo investigativo de querer saber quem foi, não, compraram a narrativa e foram nela, entendeu? Bolsonaro miliciano, Bolsonaro matou Marielle, aquela coisa toda, e aí esse argumento, essa narrativa foi amplamente explorada politicamente pelo partido, pelas forças políticas da esquerda que queriam tirar o Bolsonaro da julgada porque depois o Bolsonaro começou a ser uma ameaça tanto para o PT como para o PSDB porque ele cresceu tanto que ele acabou ganhando, na verdade, e teve aquela tentativa de assassinato dele em juízo fora que aconteceu também no ano de 2018 quando o governo era do Temer e que o elemento que tentou matá-lo era a pessoa que já tinha sido filiada ao PSOL e que teve uma banca de advogados super poderosa que desceu lá e segurou a onda do cara do mesmo jeito que tentaram fazer com a questão da Michelle. Então, tudo leva a gente a um raciocínio de que a morte da Marielle foi instrumentalizada para atingir a imagem política de Bolsonaro. Está certo? Essa é a linha de investigação. E o PSOL? Aonde que o PSOL entra nisso, João? Bem, até então o PSOL estava indignado porque matou uma vereadora do PSOL. Na época foi uma comoção muito grande e como o Bolsonaro já tinha uma presença eleitoral muito grande começou a incomodar também a esquerda aí o que aconteceu? O PSOL do PSOL comprou a narrativa que a Globo julgou que o PSOL julgou começou a ser olha é um inimigo do meu inimigo é o meu amigo ficou assim entendeu? Então tanto o PSOL PT PSDB PSB a esquerda do modo geral comprou essa narrativa e a Globo né por que se falam assim gente o Rio a tomada do PSOL tem maneira de falar né no Rio de Janeiro as milícias o crime né a polícia a justiça e os políticos andam de mãos dadas você pode incluir também o jornalismo tá bom parece que isso tudo aí é um baralho de gato só enfim aí você tem esse quadro né de que o a morte da Marielle tem esse viés político de colar essa pecha no Bolsonaro entendeu? que foi amplamente colocado e por que que a investigação não foi à frente embora o o governador que foi eleito o Wittgen né chegou a afirmar que ele perdeu né ele foi cassado seu mandato seu impeachment se deve porque ele avançou nas investigações e iam chegar nos culpados entendeu? porque ele já tinha já houve elementos já prenderam alguns elementos inclusive aquela aquela parte né que ele vai lá no que acontece o lance do Lessa que é do condomínio do Bolsonaro né que o elemento vai lá pra chamar de noite vai lá tocar o interfone lá pra chamar o Lessa mas aperta o negócio do Lessa e fala o Jair tá aí pro porteiro ouvir entendeu? só que quem responde era o Lessa a voz do Lessa entendeu? aí caiu aquela ideia foi pergunta pro porteiro quem o que que o que o cara que tava envolvido no crime foi fazer lá ah ele veio procurar o Jair pronto tudo tinha uma narrativa que colasse mas por que que os irmãos brasões os irmãos brasão né era peça importante dentro desse tabuleiro né primeiro que os irmãos brasão né já eram tinham uma ligação com essa coisa da milícia né de matador de aluguel essa coisa toda de exterminar pessoal era a fama que eles tinham tá certo se eles tinham uma boa política eu não sei se eles faziam um bom trabalho com a comunidade eu não sei porque isso aí é relativo né gente o cara pode ser milicioso mas de repente ele faz caridade de alguma forma alguém acaba se beneficiando com a ação política dele tá tanto que eu acho até bom que não se condene ele de uma vez não passe o trator por cima dele porque apesar de ser né um um deputado que tem uma ligação de esquerda ou que seja de direito qualquer um tem direito a legítima defesa entendeu ampla e irrestrita então eu defendo a posição da comissão de constituição e justiça que não quis apressar quis estudar tudo direitinho pra ver até onde existe né verdade nisso tudo não vai passar o trator assim igual eles faziam antes com o pessoal que era de direita não e aí o que que você tem você tem esse quadro apresentado entendeu e aí nós vamos chegar na questão porque que os irmãos brasãos foram chamados bem os irmãos brasão não tem uma ligação de 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 rixa assim histórico de rixa com a Marielle tá certo então eles não eram apresentados como pessoas suspeitas tá certo ah não quem queria matar a Marielle era o pessoal do dos brasão porque porque eles têm uma rixa então não tinha então era um elemento favorável pra não chegar não acontecer de chegar no brasão as suspeitas que eles teriam participação até que as pessoas que foram que foram presas que participaram fizeram delação e apontaram o brasão tá certo agora resta saber quem né que foi buscar o brasão que não tinha motivação política pra esse crime a produzir o crime porque a motivação política do crime a gente já sabe que era colar na peste de bolsonaro né que foi amplamente divulgado isso ninguém contesta mais né que foi explorado isso o capital político da morte da Marielle foi todo colocado contra o bolsonaro e a favor da esquerda principalmente do pessoal que cresceu em cima disso entendeu então aonde está a culpa do pessoal aí vamos aqui ó vou mostrar aqui um trecho de um recorte que eu fiz ó segundo a polícia federal Richard Nunes bancou a nomeação de Rivaldo que é o delegado que foi responsável por particular esse crime todo né junto com os brasão mesmo diante de um parecer da área de inteligência da pasta que não recomendava a efetivação para os investigadores na época as suspeitas contra Rivaldo estavam na iminência de eclodir quando Marielle foi assassinada Rivaldo recém recém tinha assumido a chefia da polícia civil do Rio de Janeiro olha como é que a coisa foi tudo armado né recentemente a família da vereadora contou que ele chegou a dizer que era uma questão de honra esclarecer o crime entretanto conforme apurado pelo G1 ele tem ele teria combinado com Domingos Brasão conselheiro do tribunal de contas do estado antes do crime que garantiria a impunidade tá certo então tem essa coisa toda do né do do de levar olha você está na frente do processo então você vai fazer a coisa acontecer e não vai deixar nada chegar em mim tá certo tudo bem então a coisa foi chegada então tudo você está vendo como tem uma linha de investigação que caminha para a questão né do do governo Temer aí a pergunta que não quer calar por que que caiu no colo do Alexandre de Moraes se ele era na época né do governo Temer do qual foi onde aconteceu a intervenção no Rio de Janeiro que aconteceu esse embrólio todo com esse general colocando todo mundo lá e isso foi explorado politicamente para desgastar Bolsonaro tá certo aí pessoal do pessoal entende o seguinte ah então vamos pensar o seguinte a gente pega carona nessa questão da Marielle né e vamos ganhar voto em cima disso e fez e virou uma bancada de 12 parlamentares sei lá quantos né e aí ficou esse custo para o pessoal ah vocês não tiveram participação no crime mas vocês se beneficiaram do crime acusando quem quem não tinha nada a ver e defendendo os criminosos porque quando você defende o governo Lula Temer né embora o PT não tinha participação né quer dizer o governo Lula com o Alckmin que é né é o resquício do que sobrou do governo Temer né junto com Alexandre Moraes bem vocês estão se beneficiando de uma de uma vantagem em cima de um crime do qual vocês jogaram a pedra no alvo que não era para ser e apoiaram-se nos verdadeiros criminosos tá certo então a irmã a mãe os parentes de Marielle deve estar muito desgastado muito assim desapontado com o pessoal né porque olha vocês é provavelmente descobriram que não foi o Bolsonaro mas compraram a narrativa para se beneficiar dessa narrativa né porque vocês tinham essa coisa com a direita e vocês culparam o Bolsonaro e se aliaram talvez né aos próprios assassinos de Marielle e aí ficou essa coisa eles tem que pedir desculpa para Marielle antes de pedir desculpa para Bolsonaro e isso aconteceu na CCJ vocês vão ver agora tá certo então vamos para a CCJ quem quiser pedir que o peça mas é regimental e se algum deputado se um deputado apenas quiser pedir vista esse direito tem que ser concedido o que eu quero dizer deputada é que existem pecados e pecados pecados diferentes às vezes e nós precisamos dar realmente ao Brasil uma resposta breve em relação ao tema importantíssimo que estamos tratando nessa tarde de hoje portanto União Brasil não pedirá não pedirá vistas União Brasil apesar de o deputado em questão ser do partido não vai de maneira nenhuma vai votar a favor do do parecer do deputado mas nós temos que ter noção do que está acontecendo aqui caso haja pedido de vistas temos um prazo de 72 horas para nos manifestarmos enquanto CCJ caso a CCJ Constituição Justiça e Cidadania não se manifeste sobre essa detenção nesse quadro escabroso aí de um deputado suspeito de participar de um crime hediondo a presidência da casa ou a pedido de qualquer deputado já quero me associar deputado Rubens e outros todos que queiram fazer isso pode avocar para o de plenário sem o parecer da CCJ bem esse aí foi a tônica que aconteceu na CCJ vocês vão acompanhar e vão entender a partir daqui o que eu vou dizer bem o que o pessoal do PT e do pessoal quer quer que o negócio seja tocado a toque de caixa porque são 400 páginas mais 40 páginas 400 páginas da Polícia Federal mais 40 páginas do Alexandre de Moraes isso tudo está no inquérito e pum caiu na CCJ e aí o pessoal fala não vamos votar isso rápido o pessoal da CCJ falou epa muitos falaram assim sou advogado quero conhecer eu quero estudar isso aí mas a turma do PT e a turma do pessoal né está preocupado em passar o negócio assim ó toque de caixa pum pra que? pra não virar assunto pra imprensa entendeu? pra isso pros detalhes não virarem assunto não chegarem a esse entendimento ou esse raciocínio entendeu? a essa linha de investigação que a comissão de constituição cidadã a constituição cidadã de inquérito está apresentando nesse momento tá certo? então você vai ver isso a tônica desse debate vai ser essa entendeu? bem olha eu sei que a Marielle morreu em 2018 era intervenção federal quem interviu o governo federal quem estava lá como secretário de segurança pública de Brasília do Rio de Janeiro era ligado ao governo federal o esquema aconteceu ali envolvendo né a secretaria de segurança pública do Rio com esses deputados que estão ligados à base do governo Lula tá certo? então o que que era importante? não isso não pode virar uma bola de neve tá certo? ou seja ah caiu no colo do Alexandre de Moraes que era o ministro da justiça que depois foi pro Supremo entendeu? na época da intervenção olha só aí o Alexandre de Moraes pode estar pensando assim não manda pra mim que eu mato no peito e a gente mata esse negócio aqui já seguramos seis anos vamos segurar mais um pouquinho talvez seja essa né a expectativa de cair no colo do Alexandre de Moraes tá certo? essa esse pepino esse abacate por isso que eu falo que o Alexandre de Moraes tem que tomar muito cuidado porque ele vai começar a receber muito fogo amigo daqui pra frente tá certo? isso aí é uma bomba no colo do Alexandre de Moraes por quê? porque ele vai falar sobre um problema de uma morte que tinha envolvimento político em 2018 que era pra beneficiar talvez o candidato do PSDB da qual ele é afilhado do Geraldo Alckmin que tá aí de vice né então a colocação de vice do Geraldo Alckmin na chapa do Lula veio depois entendeu? que o Bolsonaro ganhou aí o PSDB falou bem dançamos né estamos fora do baralho agora a gente unir com a esquerda né soltar o Lula e voltar pra disputa política e trazer de volta a cena do crime o o Lula né o Geraldo Alckmin pegou na mão do Lula e falou vamos de volta pra cena do crime vamos junto vamos junto junto e misturado daí entendeu? por que que eu apresento pra vocês a questão do mesário pianista que é um relatório que nós fizemos que fala sobre né a presença né do mesário na articulação do processo eleitoral e esse termo forjado por sua excelência ministro Gilmar Mendes está nesse relatório né que é a questão do mesário pianista e essa questão do mesário pianista é que fez todo esse embrólio misturar PT com PSDB entendeu? tirar o Lula da cadeia dar esse cavalo de pau na justiça pra que? pra tirar o Bolsonaro porque o Alckmin não tinha mais capital político não tinha mais combustível pra poder colocar o PSDB no governo e não tinha outro nome então era preciso buscar o Lula de volta e aí aquela botar a cena do crime e tal fez essa lambança toda entendeu? então pra você adquirir o relatório da CCI você precisa fazer o seguinte manda um pix de 20 reais a título de colaboração pra manter a nossa comissão cidadã de inquérito porque era uma comissão sem fins lucrativos que trabalha com independência aí você pega o recibo do pix que você fez nesse jpnotices arroba de e-mail .com manda pro nosso whatsapp tá aí o número tá certo? e aí a gente recebendo nosso whatsapp a CCI recebendo o seu recibo a gente manda o relatório pro seu whatsapp e aí você vai receber esse relatório em pdf tá certo? já anotou aí? depois você volta a fita volta o vídeo aí e anota tá certo? aí você vai receber esse relatório em pdf você manda imprimir ou joga no computador abre lê ali mesmo entendeu? e você vai ter uma noção do que a gente tá falando né? pra você entender o Brasil porque a nossa proposta aqui é pacificar o Brasil entendeu? você precisa entender o que que vem acontecendo né? essas coisas que não dá pra entender dá pra entender deixa que você pesquise aprofunde entendeu? e vai nas questões então vamos continuar acompanhando vocês vão ver que a tônica dessa comissão de Constituição Suíça foi assim né? manda não vamos debater o assunto vamos jogar direto no plenário vamos votar deixa no Alexandre de Moraes que ele mata no peito e faz o gol que ele quer fazer tá certo? então a expectativa da esquerda toda é que caia na mão do Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes hoje é a bucha de canhão que tá freando entendeu? que tá mantendo toda essa estrutura da esquerda fazendo essa 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 pressão sabe? nas instituições pra manter esse governo viável e se ele cai entendeu? cai todo o sistema do Lula a âncora do Lula hoje é Alexandre de Moraes a âncora da esquerda hoje é Alexandre de Moraes entendeu? e aí por exemplo a expectativa é que ele mate isso no peito e segure entendeu? mas aí vamos ver o que a Comissão de Constituição e Justiça vai falar sobre isso acompanhe é uma medida excepcional a Constituição Federal no artigo 53 parágrafo 2º diz que em caso de parlamentar sendo preso o prazo do Supremo Tribunal Federal encaminhar para a casa respectiva será de 24 horas senhores um prazo de horas ao Supremo Tribunal Federal tem que ser algo muito urgente e o é porque é a prisão de um parlamentar em flagrante sendo um crime inafiançável se é flagrante ou não se é inafiançável ou não esta casa vai dar a palavra final mas é indispensável que seja urgente o que nós queremos é tão somente uma celeridade máxima conforme o desejo da Constituição em julgar um caso tão grave como esse lembremos nas duas últimas medidas cautelares apreciadas por esta casa medida cautelar 1 de 2020 medida cautelar 1 de 2021 a mesa diretora considerou que a matéria era urgente e que encaminhou direto ao plenário sem apreciação da CCJ ou nós adotamos o prazo de 72 horas e esta matéria será apreciada pela CCJ hoje ou no máximo amanhã ou infelizmente o processo seguirá sem o nosso parecer prossigo a vista é regimental entretanto uma norma especial se sobrepõe uma norma geral o pedido de vista é uma norma geral por duas sessões mas a norma especialíssima do caso diz que esse processo tem que tramitar em 72 horas norma especial acima da norma geral portanto a questão de ordem é no seguinte sentido que nós possamos ouvir o relatório portanto nós votaremos antes do feriado para que o plenário possa apreciar referida a matéria então o regimento é uma norma segura que a gente deve seguir e é um direito em colme individual se um deputado quiser fazer o pedido de vista ele tem esse direito nós não podemos presidente se me permite só uma permissão se a senhora permitir é um esclarecimento de direito o regimento no artigo 57 inciso se a senhora me permite diz ao membro da comissão que pedir vista nós tentamos fazer acordo entre as bancadas para impedir não impedir mas para superar essa questão regimental da vista e vários deputados disseram que não abrem mão desse direito e eu não posso tolher esse direito dos deputados então se um deputado apenas quiser se um deputado quiser pedir vista não há o que fazermos para se aprofundar na matéria e nós vamos ter que conceder portanto nós não temos outro remédio a ação ser cumprir ipsilíteres o que diz o regimento portanto a qualquer momento se algum deputado desejar vai poder pedir vista e vamos ter que seguir o regimento infelizmente ou felizmente para alguns infelizmente para outros mas dada a importância dessa sessão nós não temos outro remédio se não seguir rigorosamente o regimento é nesse sentido questão de ordem artigo 57 inciso 16 o relatório final da polícia federal tem 479 páginas a decisão do Alexandre Moraes tem 41 páginas esses dois documentos importantíssimos eles não estão no sistema para consulta dos deputados dessa comissão fora isso o relatório do deputado do Darcy de Matos o qual eu elogio pelo trabalho extremamente rápido foi protocolado às 13h48 horas eu nesse momento eu estava fazendo a leitura e para minha surpresa ele está desatualizado porque outro foi protocolado e outro foi protocolado novamente portanto ele é das 15h e essa fala desse deputado é muito importante ele diz 480 páginas será 70 páginas o outro tem 41 páginas isso não está no sistema como é que a gente vai votar quer dizer olha só estão querendo tirar dos deputados a prerrogativa é de fazer uma leitura do problema que está apresentado aí a pressa de julgar direto no plenário volta cai na mão do Alexandre Moraes para ele matar no peito e aí ela tomando alguns lá falaram não calma aí eu quero conhecer o que está nesse processo vai vendo e eu fico pasmo a pressa o afogadilho de decidir algo tão importante que deputada presidente manda esse povo cala a boca senão a reunião não vai né deputada cala a boca senhor são seis anos esperando por justiça e vocês passaram a deputada Samia está certa a deputada Samia está certa seis anos a deputada a deputada Samia está certa foram seis anos e nós precisamos decidir em menos de um minuto e esse é o problema o deputado está preso eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes porque se hoje for votado na comissão amanhã ele pode ser solto em plenário nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos o deputado está preso qual é a pressa qual é a pressa nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa eu não concordo eu não concordo com a ilação eu não concordo deputado Gilson está falando em que condição só para saber eu estou pedindo vista eu estou pedindo vista não tem contradita da vista eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo porque dessa mesma lógica eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo o que eu estou dizendo inclusive presidente eu concordo que ele seja votado amanhã atendendo a proposta do deputado Rubens o que eu estou dizendo é 20 que a gente pudessem ler os documentos estarem convictos daquilo que está não está no sistema é só isso e aí eu fundamento o meu pedido de vista entendendo a preocupação do caso concordando com o deputado Rubens concordando com a deputada Sâmia para que a gente demorou para fazer essa decisão aqui obrigado é então tendo em vista o pedido de vista deputado Darcy o relator relator sim tá tá não artigo 251 já foi superado deputada qual só vamos ouvir o relator com relação a argumentação do deputado Gil só quero vista conjunta eu só quero esclarecer senhora presidente vista conjunta eu só quero esclarecer senhora presidente vou justificar o relatório foi protocolado duas vezes novamente por erro formal aonde estava segunda turma era primeira turma e onde estava prisão seria o correto nós corrigimos prisão preventiva somente essas correções senhora presidente do artigo do artigo do artigo do artigo obrigado senhor presidente gostaria de requerer aqui tá vista conjunta deputado Fausto deputado Roberto conjunta mas eu quero justificar presidente por favor sabemos que se trata sabemos que se trata de um crime hediondo de homicídio que nós repudiamos assim como assim como repudiamos todos os crimes agora veja bem o suposto acusado encontra-se preso e de lá ele não sairá enquanto não houver uma decisão desta casa ou do próprio Supremo Tribunal Federal não entendo o porquê do afogadilho de neste primeiro momento querer se justificar uma votação imediata que atrasar a votação da prisão do Chiquinho e ao mesmo tempo atrasar a votação da cassação dele significa passar pano para miliciano e dar salvo conduto para que esses que não existem sem os tentáculos do Estado sigam tentando se defender infelizmente infelizmente tem muita gente aqui que passou pano para as milícias e não só passou pano as milícias só existem porque tem tentáculos no legislativo no executivo e no judiciário o caso do assassinato da Marielle tinha a conivência do chefe da polícia civil que ia com cinismo abraçar a família e o que dizer para a dona Marinette que a dona Marinette que é afogadilha a dona Marinette que é justiça vocês foram contra a federalização desse caso quando a vereadora foi assassinada e nada vai repor a vida da Marielle tem deputado aqui dizendo que a gente tem pressa como assim o Brasil tem pressa o foro só haverá de prevalecer quando o fato tiver sido praticado no exercício e em razão do mandato ora se não tem foro no Supremo meus eminentes parlamentares se não tem foro no Supremo como o Supremo pode prestar jurisdição num caso em que não tem competência isso atenta afronta contra o princípio da legalidade ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente se não há competência a prisão é ilegal também por esse motivo ou seja ela é ilegal porque é preventiva fora dos balizamentos da constituição ela é ilegal porque não há competência do Supremo Tribunal Federal para concluir não é presidente é preciso dizer uma vez mais que a defesa está limitada está restrita ao tema da legalidade da prisão essa garantia constitucional conferida ao parlamento haverá de ser preservada você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu como vereador com uma relação muito boa com a vereadora é só entrar na Câmara Municipal é só pegar ver aonde tiver essa imagem ainda que vai identificar o que eu acabei de falar a gente tinha um ótimo relacionamento só tivemos uma vez um debate aonde ela defendia a área de especial interesse que eu também defendia inclusive defendemos depois disso e das pedras que o prefeito que foi senador o Crivella ele queria construir prédios e a Mariela estava do meu lado na mesma luta a posterior a tudo isso deputado Chiquinho obrigado pela sua manifestação exerceu seu direito à defesa então agora como houve pedido de vista e a defesa exerceu o seu direito está está concedido o pedido de vista prazo regimental um dos proponentes sugeriu que essas vistas fossem concedidas por 24 horas que a gente retomasse para amanhã com a excelência acatou isso deputado Chico o prazo é regimental de duas sessões e assim será concedido como não houve acordo eu gostaria como advogado poder ler a denúncia os autos de infração e a defesa técnica do que está embasada a prisão preventiva do deputado se eu tivesse algumas horas com certeza daria um parecer mas é preciso que essa comissão que o poder legislativo esteja à altura do sentimento e da indignação nacional por isso eu penso que nós estamos vivendo um momento triste com esta omissão da nossa comissão em face dessas denúncias tão graves e tão bem alicerçadas por provas fica claro que se essa comissão se omite em 72 horas a gente pode sim pedir que a matéria vá direto ao plenário e que a gente tenha tranquilidade de ir para as nossas casas passar a semana santa sem ter lavado as mãos sem ter fugido do debate sem ter fugido do posicionamento e ter dito cada um aqui o que é que acredita que deve ser feito com a prisão do deputado Chiquinho Brazão porque acredito que não é a posição que o povo brasileiro espera que a sociedade brasileira espera desses parlamentares que se omitam em questões difíceis em questões que devem ser debatidas mas em questões que a gente não pode pedir um pedido de vista aqui que na verdade é um pedido de socorro de fugir do debate de fugir da discussão de lavar as mãos e a gente coloca aqui a nossa indignação Presidente esse é um crime que já está há mais de um ano sob responsabilidade da Polícia Federal que revisou todas as linhas investigativas e ainda bem conseguiu um feito importantíssimo que foi demonstrar a colaboração ativa de pessoas de dentro do Estado da Polícia Civil conselheiros do Tribunal de Contas da União e deputados federais no planejamento e execução desse crime e os documentos que embasaram senhora Presidenta essa prisão não é verdade que não estavam disponíveis eles ganharam já ampla publicidade pelo próprio Supremo não precisa nem pesquisar no Google está na página principal do site do STF inclusive estava no sistema dessa casa já desde ontem e a prisão do deputado acusado de planejar a execução de Marielle Chiquinho Brazão ela veio também corroborada com diversos elementos e eu queria trazê-los aqui esses elementos incluem a atuação histórica da família Brazão na cidade do Rio de Janeiro com as milícias incluem ligação com diferentes grupos criminosos incluem o controle territorial de diferentes áreas da cidade do Rio e senhora Presidenta incluem também participação na obstrução da justiça e essa obstrução se fez durante o mandato de deputado e não enquanto vereador portanto obviamente a competência do Supremo da Justiça Federal investigar e dar os rumos desse caso a gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo a gente está falando de queima de arquivo foram pelo menos cinco pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas para que nós não ficássemos seis anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu a gente está falando de ameaça de fuga não há fartas provas para uma prisão preventiva que absurdo é esse não é inconstitucional seu presidente foi comprovado que os mandantes desse crime estavam obstruindo a aplicação da lei e as investigações inclusive o chefe da polícia traidor que abraçou a família mas lamentavelmente indicado para o Braga Neto ex-ministro de Bolsonaro estava lá ex-ministro de Bolsonaro estava lá para atrapalhar as investigações senhora presidenta foram assassinadas cinco pessoas Lucas do Prado Nascimento ele foi morto um mês depois da morte de Marielle e ele foi a pessoa que clonou o carro onde os assassinos estavam para matar Marielle foi assassinada de Milson da Silva de Oliveira conhecida como Macalé com relações próximas com a família Abrazão foi morto a tiros e ele foi apontado por Écio Queiroz como intermediário na contratação de Rony Lessa o outro assassinado como queima de arquivo foi Edilson Barbosa dos Santos o Orelha mecânico que desmontou o carro o outro assassinado foi Hélio de Paulo Ferreira conhecido como senhor das armas que também tinha relação com o caso senhores o artigo 312 é claro a gente do código de processo penal a prisão preventiva ela pode e deve ser decretada como garantia da ordem pública por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime indícios suficientes da autoria hoje é um dia triste para a democracia brasileira seis anos é tempo demais no momento em que a justiça finalmente aponta para a resolução desse crime a vergonha está acontecendo nesse parlamento que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura é uma vergonha que esse parlamento adia a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós amigos familiares nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão porque teve que ser de caixão fechado bem fazer só uma pausa na fala dela porque ela está sendo muito incisiva quando ela acusa o Mário o Braga Neto de ser o mandante quer dizer o cara que fez a o boicote lá para não chegar à investigação aí é que eu acho que a Maria que o pessoal está pisando na bola entendeu porque porque o cara que realmente trouxe o o delegado lá que fez as merdas todas entendeu é o general Richard ele é que fez que está sendo apontado como o cara que trouxe então o general Richard está subindo no posto do governo Lula é o segundo do exército já o o Braga Neto ele está lá embaixo entendeu ou seja aí você entende que a ligação né do esquema da intervenção federal do Rio de Janeiro não está associado diretamente aos interesses políticos do Bolsonaro mas sim aos interesses políticos do governo Lula graças a a parceria com Alckmin e Alexandre de Moraes que foram os mentores da intervenção no Rio de Janeiro naquela época mas tirando isso entendeu é importante o desabafo dela e ela vai pedir desculpa para quem para a família da Marielle entendeu porque porque ela agora ela tem consciência entendeu no fundo ela sabe o que ela está falando olha nós usamos o nome da sua usamos o corpo da Marielle a memória da Marielle para se beneficiar politicamente e a gente sabia ou não tinha noção que a coisa ia chegar nesse ponto e aí a pressa dela de julgar no Supremo porque para cair no peito do Alexandre de Moraes para ele matar entendeu continue vendo é lamentável triste dia para a democracia triste dia para um parlamento que resolveu dizer não a democracia brasileira eu queria pedir desculpas desculpas a mãe de Marielle dona Marinette ao pai de Marielle seu Toim queria pedir desculpa a irmã de Marielle Aniele pedir desculpa a presidenta a Mônica mulher de Marielle a Luyara filha de Marielle a Agatha e ao Arthur viúva de Anderson e filho de Anderson que citou aqui a colega o ministro general Braga Neto que nada tem a ver com esse caso a indicação como foi bem esclarecido na imprensa foi uma indicação formal do sistema de segurança pública do Rio de Janeiro delegada a um outro general general Nunes que também declarou por sua vez na imprensa que apenas referendou um dos nomes que havia sido encaminhado pelo sistema de segurança pública do Rio de Janeiro não há absolutamente nenhuma nenhuma ilação possível a ser feita com relação ao general ministro Braga Neto assim como achei que fosse esse o pedido de desculpa inclusive a falta acusação ao presidente Bolsonaro a quem se tentou imputar este crime durante vários anos uns após os outros e finalmente se verifica que não há nenhuma absolutamente nenhuma relação muito obrigado a manutenção do status quo ela ocorre em desfavor do deputado a protelação ou a demora de duas sessões para analisar o caso é em desfavor dele não é em seu favor mas por outro lado assegura como bem levantado pelo deputado Fausto Pinato pelo deputado Gilson Marques e quero crer por mais um outro colega tempo necessário para que o parecer apenas e tão somente acerca das questões formais possa ser formulado com precisão sabe quando nós vamos voltar a examinar essa questão gravíssima urgente candente 10 de abril isso é uma demissão da função da comissão de constituição justiça e redação ah precisamos examinar melhor a investigação rola há seis anos e começou a ter efetividade depois de idas e vindas e traições e conluios e crimes no processo todo há um ano e pouco os documentos estão à disposição de todos nós desde domingo não dá tempo de ler 470 páginas e essa casa tem que autorizá-la confirmá-la o quanto antes isso aí é protelação indefensável e agora chegar na CCJ depois de todo o clamor popular depois de todas as lágrimas derramadas por aqueles que defendem liberdades democráticas pela família de Marielle Anderson e ver que tem gente passando pano para miliciano que tem gente aqui defendendo e protelando na prática que a gente passe um recado que é de fim da impunidade só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes para que ele antes fosse resolvido foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas para o Bolsonaro tem que ter você sua fascista igual fascista é o que é você que é fascista fascista é você tá e chega de usar o corpo da Marielle para vocês fazerem política em cima dela lavar sua boca para falar de Marielle lavar sua boca vem aqui lavar minha boca então eu quero ver a cobrança o Eduardo Paes porque esse deputado era secretário do Eduardo Paes ou o PSOL vai apoiar o Eduardo Paes daqui a pouco mais a frente paralelamente a isso na doutrina militar o termo cortina de fumaça refere-se literalmente a uma barreira visual a fim de ocultar ações e mobilizações fazendo com que o oponente não seja capaz de prever o próximo passo na política ela é aplicada sob forma de metáfora isto é como uma distração a fim de fazer com que a esfera pública seja bombardeada com narrativas irrelevantes ou enganosas enquanto os leigos são desviados de questões verdadeiramente vitais ao país e ao cotidiano por isso que me chamam de fascista os arquitetos culturais e seus militantes os conduzem para bem longe da verdade digo isso porque conforme apontam as notícias sobre as investigações agora temos suspeitos mandantes da morte da então vereadora Marielle Franco e adivinhe os desdobramentos nada tem a ver com a família Bolsonaro que foi associada de maneira criminosa em mais uma narrativa dentre tantas outras vocês devem desculpas exigia que a comissão de constituição e justiça decidisse hoje sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão hoje infelizmente esta comissão tão importante funcionou como comissão de constituição e injustiça porque não votar hoje o pedido de prisão do Chiquinho Brazão é uma injustiça eu sou um deputado que na questão Marielle eu fiquei num alívio quando eu vi essa matéria que não era possível que não ia de certa forma achar o que aconteceu agora o que é mais importante não é nem o julgamento do deputado é saber quem que aparelhou para segurar tantos anos esse processo impune o adiamento da apreciação hoje é um sinal trocado é um sinal muito ruim desta comissão e do parlamento brasileiro num caso gravíssimo bem eu quero fazer uma interrupção aqui na fala desse parlamentar porque foi a última fala da da sessão e uma coisa muito curiosa aconteceu um ato falho desse deputado ele termina associando o crime a Marielle como se a Marielle fosse a autora do crime olha só presta atenção que tem que ser apreciado por nós resta alguma dúvida que a obstrução à justiça com participação de organização criminosa vem ocorrendo só para concluir presidente resta alguma dúvida troca de promotores participação do delegado do caso o tempo inteiro houve sabotagem na investigação para desviar a atenção dos verdadeiros mandantes e executores do crime portanto houve sim obstrução à justiça e com envolvimento de organização criminosa portanto isso caracteriza flagrante é por isso que nós não podemos deixar de apreciar presidente eu faço um apelo aqui que amanhã já que houve pedido de vista amanhã esta comissão abra o espaço para o debate para o contraditório e apreciemos esta matéria para que seja feita justiça contra um crime bárbaro que foi praticado pela saudosa vereadora Marielle que continua presente na voz e na luta do povo brasileiro muito obrigado vocês viram o ato falho do deputado ele atribuiu que foi a Marielle que fez eu sei que foi um ato falho mas isso acaba levando a gente naquela concepção de pensar olha eu tenho que tirar a Marielle disso porque eu sou a vítima caso o o governo caia eu sou a vítima então a Marielle a Marielle agora é um ponto negativo para a esquerda é um ponto negativo para o governo descobrir a questão da Marielle é pra mim uma coisa ruim porque vai derrubar o governo e aí sabe é como se misturasse a coisa na cabeça e o ato falho acontece repare executores do crime portanto houve sim obstrução à justiça e com envolvimento de organização criminosa portanto isso caracteriza flagrante é por isso que nós não podemos deixar de apreciar presidente eu faço um apelo aqui que amanhã já que houve pedido de vista amanhã esta comissão abra o espaço para o debate para o contraditório e apreciemos esta matéria para que seja feita justiça agora contra um crime bárbaro que foi praticado pela saudosa vereadora Marielle que continua presente na voz e na luta do povo brasileiro muito obrigado bem foi um ato falho mas a palavra quando ela vem o que o subconsciente está falando também então gente essa é a comissão cidadã de inquérito eu sou João Paulo Guimarães falando direto sou o nome do rei capital brasileira da liberdade essa comissão foi criada na internet para pacificar o país eu presido essa comissão e esse é o vídeo 219 a gente está aqui para trazer argumentos para você pensar a gente não quer decidir nada não quer colocar opinião na boca de vocês tanto que eu trouxe um compacto que traz os dois lados para você fazer uma avaliação voltando ao caso do nosso relatório que nós publicamos aí está o nosso e-mail jpendoticias arroba de e-mail ponto com você mandando um pix a título de coraboração de 20 reais para o nosso whatsapp a gente caminha para você chegando aqui o seu e-mail o seu whatsapp com o recibo a gente caminha para o seu whatsapp o relatório da CCI e você vai poder entender o que aconteceu o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos envolvendo a questão das eleições no Brasil está certo então é muito importante você adquirir esse relatório e aí é muito fácil você conseguir a gente envia para você pelo whatsapp via pdf está certo e você também pode contribuir com qualquer valor para a comissão cidadã de inquérito porque a gente não tem fins lucrativos está certo não tem nenhum nenhum patrocinador não tem nada a gente vive realmente com a ajuda dos nossos membros está certo você pode fazer isso através do nosso pix jpnoticias arroba de e-mail ponto com qualquer valor viu gente está chegando o fim de mês hoje é dia 29 está certo eu fico falando assim tem que fechar a fatura do cartão para pagar a padaria para pagar o supermercado para pagar a luz para pagar a internet para pagar a água para pagar os remédios depois de velho e aí a gente fica falando isso aqui no fim do mês justamente para poder trazer essa tranquilidade para a gente continuar trabalhando nessa busca da verdade e na busca da pacificação da sociedade brasileira o que a gente quer que as pessoas voltem a conversar sabe que os casais voltem a conversar que os familiares voltem a conversar certo que a gente possa construir um país único um país unido com um povo só com um pensamento só pensando na sociedade brasileira como um todo está certo fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoa e proteja todos vocês uma boa semana santa para vocês e até a próxima está certo e compartilhe comente curta se inscreva no nosso canal no Facebook é João Paulo Guimarães e no Youtube a gente tem a TV Del Rey e a TV Del Rey 4 está certo qualquer um desses canais você vai estar acompanhando a gente com as nossas comissões nas nossas informações está certo então muito obrigado mais uma vez fique com Deus e boa sorte a TV Del Rey